Muito boa tarde a todas e a todos. Agradeço a presença e a audiência, porque hoje e agora nós vamos falar com o querido professor Rodolfo, uma pessoa que eu já estou estimando muito, e vou convidar o Rodolfo a conversar diretamente com vocês e falar logo a parte que nos interessa. Bom, Rodolfo, por favor, sinta-se em casa, se não estivesse, né? É bem isso, professor. Gente, boa tarde a todos. Muito feliz em estar aqui com vocês, partilhando um pouco do que eu tenho feito há algum tempo e para a gente conversar um pouco sobre modelagem, que é uma coisa que eu gosto muito. Muito feliz com a participação de vocês que estão aqui ao vivo. Embora a iniciativa, a professora William, depois repasse a professora Marcio também, eu acho importantíssima e eu acho que o histórico desse evento, assim como os próximos que virão, nessa modalidade, permite um recurso a todos aqueles que não estão no momento online, mas que depois poderão assistir as diferentes falas e participar de algum modo desse momento. Então, fica o meu abraço a todo mundo dos diferentes lugares do país e que estão participando desse evento tão importante, que online tem feito a diferença e tem permitido a gente conhecer tantas coisas importantes e diferentes. Particularmente, eu mesmo tenho participado de algumas falas, tenho gostado muito. Hoje de manhã participei da do Sérgio e queria assistir a fala de uma professora, Luzia, que eu também acho que eu gosto muito e que era sobre decolonização, inclusive, e ainda vou assistir, quer dizer, é legal que a gente vai escolhendo, mas sabendo onde a gente volta depois. E muito obrigado, então, pelo convite. Estamos aqui, então, para falar um pouquinho sobre modelagem matemática, que é uma coisa que eu gosto muito e que eu tenho feito há algum tempo. Então, gente, fiquem bem à vontade para colocar as perguntas, o professor William vai me ajudando depois, porque eu não sei se eu tenho essa facilidade de ir falando com vocês e olhando no chat ao mesmo tempo e conduzindo tudo, mas, William, fica à vontade até para intervir durante a fala, sabe? Não precisa deixar para o final. Se quiser ir intervindo durante, eu gosto da ideia de que isso seja uma conversa, sabe? Então, fique bem à vontade para, se alguém fizer algum comentário que você acha pertinente colocar ou até alguma pergunta para a gente poder conversar um pouco. A gente vai fazendo durante e não precisa ficar para o final, tá bom? E aí, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês, então, sobre modelagem matemática na educação básica. Eu sou professor da UTF-PR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, especialmente do campus de Toledo, minha amada cidade de Toledo. Mas, antes de entrar no ensino superior, eu atuei durante muito tempo na educação básica. Eu fiz o magistério, o ensino médio, na modalidade magistério. Isso me permitiu atuar por bastante tempo na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu pude falar, atuar um pouco como professor de música, porque eu tocava instrumentos na Associação de Pais, mestres e amigos dos excepcionais na minha cidade, para a PAI. E, depois, eu fui começando a trabalhar com matemática, especificamente por conta do curso de licenciatura em matemática. E eis que, hoje, eu atuo com matemática no ensino superior. O meu contato com o chão da sala de aula hoje acaba sendo por meio das práticas, seja no PIBID ou até mesmo nos estágios. Então, é o meu jeito de estar na educação básica com os meus alunos. Eu brinco aqui com os meus alunos, brinco, mas falando sério, que eu acho uma pena que nós, professores do ensino superior, sejamos impedidos, por conta da dedicação exclusiva, a, por exemplo, atuar na educação básica. Eu acho que todo professor que vai atuar num curso de licenciatura devia ter, já como parte do contrato, que ele deveria ter pelo menos um na manhã, por exemplo, numa escola de educação básica, para poder não sair dali, sabe? Para vestir a camisa, para a gente poder compartilhar experiências com os professores do chão da sala de aula. Então, não é assim que acontece, mas a gente dá jeitos com projetos e com os nossos amados alunos a estar ali o tempo todo, compartilhando experiências na educação básica. Eu vou falar um pouquinho sobre modelagem matemática, então, algumas práticas que eu tenho executado nos últimos anos. Eu vou falar um pouco sobre como eu vejo a modelagem matemática na BNCC e fazer algumas reflexões com vocês nesse sentido. Esse ano, eu completo 15 anos da minha primeira experiência como professor em sala de aula usando modelagem matemática. Eu fiz um memorial, assim, dias atrás e me toquei que a primeira atividade de modelagem que eu havia feito havia sido há 15 anos atrás. Então, é quase como se fosse o aniversário da primeira atividade de modelagem matemática. E, apaixonado pela modelagem que sou, venho compartilhando experiências e criando atividades, escrevendo trabalhos, fazendo pesquisas relacionadas à modelagem também. Então, eu acho que a gente consegue conversar um pouquinho sobre modelagem nos diferentes níveis de escolaridade, embora o foco agora seja a educação básica de modo geral. Tá bom? Eu coloquei aqui, no próximo slide, do lugar que eu falo, que é mais ou menos isso que eu já apresentei para vocês, para vocês ficarem bem à vontade para conversar comigo diante do que vocês acharem interessante. Eu falo hoje sobre modelagem matemática porque eu tenho me especializado tanto na pesquisa quanto nas práticas de sala de aula e até ministrado disciplinas usando modelagem matemática no meu dia a dia. Mas o que eu acho importante destacar é que, na minha opinião, pelo menos, o aluno da educação básica não precisa saber que você, professor, está fazendo modelagem matemática ou que você está fazendo resolução de problemas ou que você está usando a história da matemática para falar, discutir um determinado assunto e pensar sobre matemática porque isso cabe a nós, professores. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que não dá para manter o status da coisa do jeito que está. Eu me lembro que eu trabalhava em algumas escolas em Londrina da educação básica, do ensino médio especialmente, e eu saía de uma escola ali no ensino médio que tinha o interesse, os alunos de si tinham interesse em fazer vestibular e passar em cursos como direito, como licenciatura, como medicina. E quando eu ia para a escola da periferia, eu tinha alunos com os mesmos sonhos e tinha alunos que estavam querendo terminar a educação básica para poder ter uma ocupação melhor no mercado de trabalho. Como é que eu, professor, faço para atuar nesses diferentes lugares? Eu preciso, sim, considerar a especificidade de cada lugar justamente para fazer com que todos tenham direitos iguais à aprendizagem. mas eu não posso fazer do mesmo jeito porque daí eu já estou excluindo uma parcela significativa das pessoas. Fazer modelagem matemática é uma alternativa que a gente pode considerar que ajuda a gente a lidar com temas que são do interesse dos diferentes lugares, são do interesse de diferentes alunos, dos diferentes níveis de escolaridade, ao mesmo tempo que sendo do interesse dessas pessoas, a gente acaba por discutir uma matemática que está presente na investigação dessas situações e que eu, como professor de matemática, não posso esquecer que eu tenho a incumbência, que eu tenho a responsabilidade de ensinar para os meus alunos. Perceba que se, de repente, eu discutir com os meus alunos lá da, sei lá, do quarto ano do ensino fundamental, qual é a área, por exemplo, que cada um dos alunos dessa sala ocupa em cada espaço da escola? O que a gente teria que fazer para poder investigar uma situação como essa? Eu poderia, de repente, começar calculando as medidas e os formatos de cada um dos espaços que interessassem na escola. Eu poderia, de repente, calcular da própria sala de aula dos alunos, eu poderia calcular do refeitório, eu poderia calcular do banheiro, poderia calcular da direção, ou até do pátio, do ginásio de esporte, se é que tem, ou de uma quadra. E aí a gente poderia representar isso, por exemplo, por meio de figuras num papel, o que já seria uma ação interessantíssima, porque abstrair aquilo que se vê para o papel de modo a usar medidas que sejam proporcionais ao que se vê não é tarefa tão simples. Eu teria que calcular as medidas e ver a questão das áreas desses lugares. Teria que saber o número de alunos da minha turma e, de repente, fazer contas de dividir, ou seja, eu teria que entender que, para saber qual é a quantidade de área ou de metros quadrados que cada aluno tem naquele espaço, eu deveria pegar essa quantidade de área e dividir pelo número de alunos. Então, eu já estou associando a ideia de divisão ao quanto cabe. Perceba que isso que eu estou falando rapidão de um exemplo, de uma situação que, inclusive, vivi, na verdade, solicita que os alunos realizem operações do tipo arme e calcule, no caso, a divisão, do tipo represente o espaço por meio de uma figura proporcional, ainda, qual é a área das seguintes figuras. Percebam que realizar uma investigação como essa que eu acabei de citar e que eu considero como uma situação de modelagem que seria tranquila, plausível para os anos iniciais, significa trabalhar com vários daqueles enunciados que a gente muitas vezes apresenta em sala de aula, mas que para o aluno não há significado algum ou não há motivação alguma ou não há por que se fazer aquilo. E, nesse sentido, há um investigar um tema de interesse que é saber qual é a quantidade de área que cabe a mim como aluno dessa sala na quadra, na sala de aula, no banheiro ou quando a gente vai todo mundo para a sala da direção para reivindicar alguma coisa. Até porque, se a gente quer alunos mais críticos, a gente tem que criar situações em que eles tenham que falar com a direção, explicar os motivos pelos quais eles acham injusto ou justo alguma coisa, e isso a modelagem faz muito bem. Então, quando eu trabalho com modelagem matemática, de modo geral, eu abarco tanto aquelas situações que me são caras, que são importantes de serem discutidas porque dizem da vida dos alunos que estão ali, que se interessam, quanto também realizar aquilo que talvez eu realizaria de modo tradicional, do modo como comumente é feito em sala de aula. Eu gosto de me lembrar de uma situação de quando eu atuava na educação infantil e eu me lembro que eu tinha pedido para as crianças fazerem alguma operação. Eu não vou me lembrar o número agora, mas eu vou chutar o número. Tipo assim, eu pedi que elas fizessem cinco mais quatro. E aí, algumas crianças baixaram a cabeça, começaram a fazer, outras pegaram lápis e começaram a fazer e foram me respondendo, professor nove, pegaram os dedinhos, começaram a fazer professor nove. Mas uma menina que, aliás, era extremamente inteligente e não fazia. E eu falo assim, pulana, faz essa atividade, olha, é só fazer quatro mais cinco. Quanto que dá quatro mais cinco? E ela, professora, eu não estou entendendo. Falei, como assim você não está entendendo? Olha, quatro mais cinco. Quanto que é quatro mais cinco? Ela, professora, eu não estou entendendo. Aí eu falei assim, mas me explica então por que você não está entendendo. Ela falou assim, professor, é quatro mais cinco o quê? E na hora eu ri e aquilo me serviu como um puxão de orelha, né? Quatro mais cinco o quê? Para começar, eu estava falando com crianças muito pequenas para as quais os números estão ainda associados a um contexto. Então, falar de quatro mais cinco bananas e falar de quatro mais cinco lápis pode ser algo diferente. E no caso, o que ela precisava era entender por que ela precisava fazer aquilo. Qual era o motivo dela ter que baixar a cabecinha dela ou olhar para o teto, pegar lápis ou pegar os dedos para fazer a operação quatro mais cinco? Ela precisava entender por que era importante fazer aquilo. Eu me lembro até hoje que eu usei laranjas. Eu falei assim, olha, quatro laranjas mais cinco laranjas. Quanto que dá quatro laranjas mais cinco laranjas? Ela, ah... Mesmo sem ter uma justificativa melhor, ela abaixou a cabeça, colocou quatro dedos em uma mão, cinco na outra, e contou tudo de novo e disse nove. Nove laranjas. E aí eu comecei a perceber que nós, como professores, que criamos situações para os alunos aprenderem em sala de aula, precisamos permitir criar situações, criar um ambiente favorável para que o aluno tenha, se sinta à vontade para falar. Um aluno que fala, um aluno que manifesta a sua opinião e que não tem medo de errar, é alguém que tem grandes chances de ter sucesso, tanto na escola quanto na vida. e o que a gente tem verificado, tem vivido nos últimos anos, eu vivi como aluno, é uma escola que formata, é uma escola que vai deixando a gente com medo de perguntar, com medo de errar, não é isso? E o que acontece? A gente precisa criar alunos com mais liberdade para poder entender por que fazem o que fazem e por que aquilo que fazem funciona do jeito que funciona. Então, a modelagem matemática se mostra como um caminho particular para isso. A modelagem, ela vem então como uma alternativa pedagógica na qual fazemos uma abordagem por meio da matemática de um problema não essencialmente matemático. Então, perceba que agora há pouco eu citei como uma possibilidade falar sobre qual é a quantidade de metros quadrados que cada aluno ocuparia ou a quantidade de espaço que cada aluno ocuparia em diferentes ambientes da sala de aula. Eu poderia, de repente, conversando com os alunos, propor a seguinte situação. Como é que as pessoas determinam, sei lá, o formato de um boné? Como que é um molde para se fazer um boné para diferentes tipos de cabeça? Como é que eu faço isso? Será que a gente consegue criar um molde aqui em sala de aula? Ou ainda, de repente, a gente está sem luz há vários dias e as autoridades não fazem nada e não justificam por que está assim? Não que essa situação esteja acontecendo em algum lugar do nosso país, não é o caso, mas a gente leva para a sala de aula a seguinte situação e pergunta, escuta, mas como é que isso, por que isso acontece? Quais podem ser os motivos para isso estar acontecendo? Matematicamente, quem vai pagar essa conta? Se isso quebrou e se alguma coisa se quebrou e vai ter que ser arrumada, quem arca com isso? Será que vai sair do bolso da população? Será que vai sair da empresa que já ganha, gera lucros aos montes e que poderia arcar com esse prejuízo? Quando a gente lida com situações que são reais, com situações que são interessantes para os nossos alunos e a partir de um olhar matemático para essa situação, a gente apresenta reflexões, a gente estima um resultado, a gente realiza inferências estimativas, a gente pode estar fazendo o que a gente conhece na literatura como atividade de modelagem matemática. Tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais sobre modelagem matemática e daí vocês podem, conforme a gente vai conversando, se tiverem dúvidas sobre o que é modelagem matemática e colocando. Como a gente não sabe a priori qual é, num formato como esse em que a gente fala para bastante gente, o que as pessoas que vão nos ouvir e vão conversar conosco sabem ou já fazem de modelagem matemática, eu dei um jeito de colocar um pouco de cada coisa e de apresentar algumas atividades que eu tenho feito com os meus alunos ou que os meus alunos têm feito no decorrer da apresentação. Tá bom? Então, essa é uma parte um pouquinho mais teórica, mas logo eu vou para algumas atividades, até porque, particularmente, é o que eu mais gosto de ver e de falar sobre também. Bom, de certo modo, então, quando a gente tem uma situação como a dos bonés ou ainda, como uma dupla de alunas minhas fizeram há pouco tempo, quantos fios de cabelo uma pessoa pode ter ou uma atividade que é bem consagrada na literatura de modelagem matemática, que seria qual é a quantidade de pele que um corpo humano tem. Então, quando a gente olha para esses grandes temas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher uma situação que seja inicialmente problemática, ou seja, uma situação a partir da qual eu posso, dependendo do olhar que eu lançar para ela e dependendo do que eu já sei sobre ela, do meu interesse sobre aquele tema, criar o que poderia ser chamado de uma questão, de uma pergunta, de um enunciado. Então, eu preciso me inteirar da situação, ou seja, conhecer aquilo que já existe, seja em sites da internet, seja com uma especialista. Tem uma aluna minha que fez, a Adriele, uma investigação com os alunos dela sobre a dengue na cidade de Santa Helena, que é a cidade vizinha aqui, a cidade que eu moro, Toledo. E uma das ações que fizeram parte da atividade de modelagem, isso foi, se eu não me engano, num quinto ano, foi receber a visita de um agente de controle de endemias na sala de aula para os alunos fazerem as perguntas e tirarem todas as suas dúvidas e curiosidades sobre o tema. Perceba que, quando os alunos fizeram isso, e a Adriele foi inteligente de convidar alguém para ir lá na sala de aula conversar, primeiro que a Adriele possibilitou valorizar o trabalho desses profissionais que muitas vezes são invisíveis. Então, ela possibilitou que os alunos valorizassem o trabalho de quem cuida da gente, de quem cuida da nossa cidade. Segundo que, a agente de endemia que foi até a sala de aula, ficou sabendo quais eram as dúvidas das crianças, que tipo de informações as crianças tinham sobre aquilo, que muitas vezes são reflexo daquilo que elas trazem de casa. Talvez as dúvidas não sejam dúvidas de crianças, mas sejam dúvidas da família em que a criança está. E terceiro, que as crianças se empolgaram muito, porque elas entenderam qual era a situação, como que funcionava o trabalho dos agentes de endemia, e qual poderia ser a pergunta que eles iriam investigar por meio da matemática. Então, se inteirar da situação, selecionar variáveis e formular um problema são ações importantes que acontecem a partir do momento que a gente escolheu, por exemplo, investigar o controle de endemias da dengue, como é que funciona esse tipo de coisa. No caso dos alunos da Adriele, eles decidiram verificar qual seria o tempo que os agentes de endemia levariam para fazer o controle nas residências e no comércio da quadra em que se localizava a escola, usando para isso o experimento realizado na sua própria casa. Então, eles, com a ajuda da família, marcaram qual era o tempo que eles levavam para fazer uma verificação no quintal, ver a questão dos vasos, colocar areia, se fosse o caso, pegar a latinha e tampinha de, sei lá, de garrafa que estava jogada ali de modo errado no quintal da casa, fez a verificação, verificou quanto tempo gastou. E uma reflexão bem interessante que os alunos fizeram era, olha só, se todo mundo fizesse a sua parte, certamente o controle de endemias, as pessoas que trabalham, os agentes comunitários, eles fariam o trabalho muito mais rápido em uma só quadra e talvez poderiam visitar mais vezes as nossas residências ou até mesmo ter um controle mais efetivo na cidade. Gente, isso para crianças, olha que raciocínio lindo, elas poderiam pensar nisso a partir de um estudo feito pela matemática, provocado pela matemática. Trabalharam com médias, trabalharam com sistema de tempo, trabalharam com uma série de coisas que a gente poderia fazer de modo dissociado uma das outras, mas trabalharam pela necessidade juntando todos esses aspectos, definiram metas e trabalharam com a conscientização inclusive da escola e da família de como que as pessoas precisariam lidar com essa situação. Então, simplificar informações, construir um modelo matemático, mas o modelo matemático, professor, eu achava que era aquela fórmula, sei lá, que usa função trigonométrica, função exponencial, que usa equação diferencial, que usa modelo de Verhuch. Gente, o modelo matemático é qualquer representação que representa uma possibilidade de interpretação para o tema em questão. Eu não posso esperar que crianças da educação infantil, por exemplo, criem modelos matemáticos, não é? Desculpa, eu não posso esperar que eles criem modelos matemáticos tal como constroem modelos matemáticos ou que a gente espera que construam alunos do ensino médio, alunos do ensino superior, mas eles constroem modelos matemáticos. Se eles representam, por exemplo, o quintal da casa deles por meio de um desenho, e coloca lá o registro de quanto tempo ele levou para fazer cada coisa, aquilo é um modelo matemático da situação que ele está investigando. Se eu estou falando dos alunos do quinto ano e eles trabalharam com média e chegaram à seguinte frase, que pode ser escrita ou simplesmente manifestada oralmente, olha, em média, na nossa turma, chegamos à conclusão que em média, cada aluno leva em torno de três minutos para verificar o quintal da sua casa. como nós somos 25 alunos na turma, nós levaremos 25 vezes três minutos para limpar o quintal da nossa casa, se esse serviço fosse feito por uma pessoa só. Mas se for feito por cada um de nós, a gente continua levando juntos três minutos. Olha que interessante, se for o agente de endemias fazendo o serviço que cada um de nós fez, levaria quanto tempo? Eu falei 25 alunos, então 75 minutos para fazer o controle sem considerar o tempo que levaria de uma casa até a outra. Então, seria muito tempo de vistoria para dar conta das casas só dos alunos da turma. Agora, se cada um fizesse a sua parte, levaria os mesmos três minutos. Vocês estão entendendo que legal esse raciocínio das crianças? Então, isso é um modelo matemático que se espera, por exemplo, das crianças que lidam com essa situação. Eles validam os resultados quando for possível, eles formulam hipóteses como essa que eu acabei de manifestar, do tempo que eles levariam para fazer a limpeza se todos fizessem sua parte e do tempo que alguém levaria para fazer o serviço que eles poderiam fazer, sendo responsáveis pela sua própria casa, e interpretam esses resultados. Ou seja, percorrem um caminho que é muito divertido, que é muito interessante, que cansa o professor, porque é muito mais cansativo, porque você dá atenção a todos os alunos, você ouve o que todos eles querem falar sobre aquilo, você aposta nos diferentes encaminhamentos que os diferentes grupos estão tomando, porque às vezes você tem quatro grupos, cada um está pensando em fazer uma coisa diferente, você aposta. E na hora da assembleia, naquele momento que os alunos apresentam para os outros o que fizeram, além de usar a comunicação e organizar as ideias para isso, você tem a oportunidade de discutir com os alunos os diferentes encaminhamentos de resolução para o mesmo problema que todos tinham no início. E aí, eis que você tem, junto com os alunos, uma solução matemática para o problema suscitado pela situação e avaliam essa solução no contexto inicial. Será que ela responde ou me ajuda a interpretar, a refletir sobre aquilo que eu me propus a fazer? Então, gente, de modo geral, esses seriam os passos, vamos dizer assim, de uma atividade de modelagem matemática que acabariam sendo recheados por diferentes ações dos alunos. Eles precisariam identificar o problema, compreender a situação, identificar regularidades, estabelecer relações, comunicar a solução, construir conjecturas, coordenar múltiplas representações. Aí vem a ideia do Duval, né? Dos registros de representação semiótica. Precisam se posicionar, argumentar em relação ao que fizeram, qual é a opinião deles ali no grupo. Então, percebam que fazer atividade de modelagem matemática, e aí vocês vão entender por que eu defendo isso, para mim, é uma atividade genuinamente matemática. Fazer atividade de modelagem matemática em sala de aula, para mim, é possibilitar que os alunos façam matemática. Quando eu entro com os meus alunos, às vezes, em turmas para fazer estágio, é muito comum a gente ouvir dos alunos assim, ah, podia ser estágio de educação física, né? Isso quando eles não conhecem os alunos, não conhecem... Aí a gente pergunta, mas por que vocês não querem fazer estágio de matemática? Não, estágio é muito chato, ninguém gosta de matemática. E eu costumo brincar com eles assim, olha, é difícil gostar do que a gente não conhece. Será que vocês gostam? Será que vocês conhecem matemática para dizer que não gostam de matemática? E é bem interessante que no final, em muitas das situações, eles dizem, ah, traz mais coisas diferentes para a gente, a gente adorou fazer isso, que legal falar sobre a quadra que a gente estuda, ou ainda, uma situação que foi bem interessante, né? Uns alunos meus aqui tem uma cidade vizinha, vizinha não é tão vizinha, entre Curitiba e Toledo, uma cidade chamada em Prudentópolis, chamada Prudentópolis. Eu até acho que coloco no final para exemplificar, mas vou trazer para agora. E Prudentópolis, em 2015, 2016, recebeu vários jornalistas para registrarem um aeroblifo. Sabe quando aparecem aquelas marcas na plantação que alguns atribuem a algum engraçadinho do nosso próprio plano e outros atribuem a seres de outros planetas, né? Então, imagine vocês que no estágio, esses meus alunos, eles acabaram trabalhando com as crianças e era muito divertido, porque eles estavam investigando quanto da área daquela plantação havia sido estragada por conta do aeroblifo. Só que eles estavam tão interessados em saber aquilo, porque para alguns aquilo era obra de homem que queria brincar com as pessoas. E para alguns, aquilo era obra de seres de outros planetas. Então, se cria uma atmosfera interessante para a aprendizagem, uma atmosfera importante para a gente poder fazer o que a gente, como professor, quer, que é ensinar matemática. Só que para isso, gente, a gente não ensina quem não quer aprender. Então, um dos grandes motivos motivos pelos quais a modelagem tem sido utilizada já há muito tempo é que ao discutir assuntos que são do interesse dos alunos, ao desenvolver trabalhos no âmbito de um grupo em que falar é importante, discutir é importante, justificar ideias é importante e usar e justificar uma matemática importante, os alunos aprendem matemática porque eles querem resolver o problema. E eu que sou professor, consigo, o meu objetivo, que é que os alunos aprendam matemática porque eu sou professor de matemática também. Então, percebam que a modelagem tem sido usada para isso. Olha, a Adriana Camila Braga entrou, minha grande amiga, saudade, Adriana. E a gente vai conversando, então, sobre esses modos de fazer modelagem matemática. E aí, gente, ao falar desses modos de fazer matemática, eu tenho que considerar duas coisas. Primeiro, que ao fazer modelagem é importante que os alunos tenham liberdade para falar, para participar da aula e que a gente tenha atenção e sensibilidade para entender o que os nossos alunos querem ou não, gostam ou não, em relação aos temas do dia a dia. Olha, Jacilene colocou aqui que a versão de muitos em relação à matemática é devido à falta de conhecimento na área. Depois que conhece, tudo muda. Não é? E ao mesmo tempo, Jacilene, a gente tem que pensar que alguns de nós, e eu levanto a mão porque eu fui um deles, acabei gostando de matemática porque eu me dava bem fazendo e tendo sucesso naquelas atividades que meus professores muitas vezes propunham e que hoje, eu também, como pesquisador, recrimino, porque são atividades que nem eu entendia por que fazia. Eu costumo dizer que a gente gosta daquilo que a gente entende, né? E eu costumo dizer também que é sempre interessante que os diferentes professores de matemática escolham alguma coisa que não sabem fazer, que acreditam que têm dificuldade em fazer, para fazer, para entender qual é a dificuldade do nosso aluno quando encara, por exemplo, uma aula de matemática. Eu estou fazendo agora, faz mais ou menos três meses, aula de italiano, mas já fiz aula de inglês e eu vou me aventurando em aulas, já fiz aula até de fazer aquelas esculturas em barro, de argila, né? Que eu não sei fazer nada. Mas por quê? Porque eu preciso me sentir com dificuldade para fazer alguma coisa, para eu ter mais sensibilidade, mais empatia com aquele meu aluno que está na minha frente que não tem sucesso com aquilo que para mim é fácil, mas para ele não é tanto quanto não é para mim aprender italiano, por exemplo, ou fazer uma escultura com argila. Para vocês terem uma ideia, eu olhava para os meus vizinhos fazendo escultura com argila, cada coisa linda, e eu me sentia um, nossa, me sentia muito mal de não estar conseguindo fazer nada. Para eles era muito fácil, para mim era difícil, e a vontade de desistir era grande, e a vergonha também era, eu ficava torcendo para o professor não me chamar, sabe? Então, fazer ações que nos desafiam como professores e para as quais a gente tem dificuldade pode nos deixar mais sensíveis e afetivos com aquele que está na nossa frente e que às vezes usa até da indisciplina para fugir da dificuldade que é lidar com matemática. E a modelagem é um caminho para isso, é um caminho para criar situações, porque o aventurar-se em modelagem matemática é, de certo modo, colocar-se em uma zona de risco, não é? Porque na zona de risco a gente tem que enfrentar outros saberes, outras realidades, aprender sempre implica assumir um risco e assim vai. Bom, nesse sentido, o professor em modelagem, onde os alunos realizam uma investigação, ele tem mais o papel de colaborar, de cooperar com o trabalho dos alunos do que de fato de falar sobre informações. Nós temos hoje em dia uma prática ainda muito sustentada pela minha fala. Parece que a gente sai da sala de aula depois que falou durante 50 minutos ou até duas aulas de 50 minutos e deu conta de falar sobre todo o conteúdo que havia planejado, parece que a gente sai satisfeito como se tivesse conseguido cumprir o trabalho do dia. E eu confesso que foi difícil para mim entender que eu não deveria sair satisfeito quando eu falei a maior parte do tempo. Que eu deveria sair satisfeito quando eu criei situações em sala de aula para os alunos me perguntarem e para eu usar das perguntas e dúvidas deles para gerar discussão em sala de aula. Não é para eu responder também. Até porque eu confesso que eu costumo pensar assim. Se um aluno consegue elaborar uma pergunta é porque ele já tem ideia de resposta. Então é uma pena que eu pegue a pergunta e responda do meu jeito. Eu preciso conhecer qual é a ideia de resposta dele para poder intervir mais adequadamente. Se o aluno não tem nem condições de fazer a pergunta aí a situação é ainda pior. Quer dizer, não está entendendo nada do que a gente está discutindo. Então o professor ele tem que agir ali como um mediador das atividades. Como aquele cara que precisa ouvir e ao ouvir sendo sensível às colocações dos alunos intervir do melhor modo possível. mudar essa situação é, por exemplo, lidar com situações como essas. Olha só. A modelagem, aqui eu coloco a seguinte ideia. Com a modelagem, então, é possível que os alunos aprendam conceitos novos ou revisitem conceitos que já conheçam. Eu vou apresentar para vocês uma coisa que aconteceu comigo com uma turma quando a gente estava investigando. A seguinte informação, a questão era em que idade o número de transplantes realizados com sucesso no estado de São Paulo é maior. E aí, usando de uma entrevista que eles acharam numa revista, eles pegaram que a idade das pessoas que tinham transplantes realizados e o número de transplantes realizados num determinado período, que eu não coloquei a reportagem aqui agora, peço desculpas, aconteceu. Então, crianças de três anos de idade, dez, crianças de oito, oito e assim vai. Então, era uma questão de intervalos, aqui o aluno já pegou e trabalhou com os intervalos de modo um pouco diferente, projetou os pontos num plano cartesiano para poder pensar sobre qual seria uma possível situação para lidar com isso. Usando da ideia de sistema de equações com duas incógnitas e duas equações, ele acabou pensando na substituição que ele já tinha feito para retas, mas por ser uma parábola, a ideia de uma parábola que importava, porque ele queria saber quando era maior, e o desenho sugeria para ele uma parábola, ele entendeu que precisava pegar três pontos. E aí, ele não ficava mais com um sistema de duas equações e duas incógnitas, mas com um sistema de três equações e três incógnitas. E foi lindo nesse dia, porque depois de ele pensar tudo isso, que não é pouca coisa, que mistura o conhecimento que ele já tinha de relacionar a função do primeiro grau com o sistema de equação de duas equações e duas incógnitas, com essa ideia para também lidar com a função do segundo grau, quando chegou aqui, ele, professor, e agora? E eles já estavam desistindo. Qual foi o papel do professor, no caso eu, nessa situação? Foi apresentar modos diferentes de eles poderem resolver esses sistemas. Então, o que eu fiz? Eu coloquei essa situação no quadro para a turma toda, chamei a atenção deles, pedi que parassem para me ouvir e apresentei a regra de Kramer e o sistema, e o modo de fazer escalonamento para poder facilitar a resolução desse produto de matrizes e encontrar os valores que nos interessavam, as incógnitas A, B e C. No caso desses alunos, depois que eu apresentei os dois modos, eles escolheram, porque acharam mais fácil, usar tal regra de Kramer e assim procederam. Percebam que, em modelagem matemática, um professor também vai para o quadro, também aborda o conteúdo matemático, também apresenta o conteúdo, mas não foi no dia da aula em que chegou a vez de falar sobre isso, foi no dia em que a situação gerou a necessidade e os alunos interessados precisavam lidar com a situação. Então, muda a configuração do porquê se aprende, se aprende para resolver problemas, para investigar uma situação que me interessa, entenderam? Ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, nessa mesma situação, mais para frente, os alunos já tinham um modelo matemático, tinham lá o gráfico da situação e eles precisariam achar qual era o X do vértice, ou seja, aquele que fornecia o valor máximo, a idade, desculpa, em que o número de doador de transplantes era máximo naquele momento. Adivinha o que aconteceu? Lá, conversando com os alunos, eles, essa fórmula que você está usando para representar as duas raízes, como é que você faria para apresentar as duas em separado? Ah, porque eles não lembravam qual era a fórmula do X do vértice. E eles estavam sem, naquele momento, condições de procurar essa fórmula. Num livro, até na internet, porque isso aconteceu lá por volta de 2011, 2012, não era tanto quanto hoje. E aí, o que aconteceu? A gente começou a conversar desse jeito, ah, professora, então coloca uma com mais e a outra com menos. Então, faz isso. Faz as raízes primeiro. Aí a outra aluna, é, apaga isso. o que aconteceu aqui? Depois que eles colocaram, entenderam que para achar o X do vértice, bastava pegar as duas raízes e dividir por dois, e que eles pegaram esse modelo aqui, um com mais e outro com menos para dividir por dois, eles se tocaram porque eles não precisavam resolver isso. Bastava achar a primeira raiz, achar a segunda e depois fazer a média. Aí o professor aqui, desesperado, mas precisa? Vamos tentar terminar desse jeito para ver se dá? Essa intervenção foi importante? Foi. Por quê? Porque eles estavam próximos de entender o modo como a fórmula que eles não lembraram no início era construída ou poderia ser pensada. Se nesse momento os alunos seguem o palpite da aluna D e do aluno R2, faz as raízes primeiro, é, apaga isso, eles poderiam nunca relacionar que eles poderiam, ao não lembrar da fórmula que eles queriam, recorrer, por exemplo, a uma situação como essa, de pensar na soma das duas raízes e ver o modelo que sai. E aí eles terminaram. Olha só que bonito aqui, o aluno R1. Ah, escreve falando alto, menos B mais raiz de B ao quadrado menos 4C. Este é o X linha, menos B, menos raiz, dividido por 2, menos 2B, ah, todo empolgado, né? Por quê? Quando ele entendeu que o que ele estava fazendo, estava chegando na fórmula que eles não lembravam inicialmente, a empolgação do grupo foi linda de se ver. Sabe quando eu falava assim, cara, valeu a pena, eles entenderam de onde vem esse modelo, essa fórmula, sabe? Foi emocionante. Eu, como professor, eu me emociono quando vejo que os alunos aprenderam, que eles entenderam. E esse foi um dia que eu marco na minha história, assim. Porque nesse momento o grupo todo entendeu que aquilo que eles não lembravam no início, eles não precisam memorizar, se precisar, pela lógica, eles conseguem chegar. E aí eles fizeram e concluíram que 43 anos naquele contexto, naquele cenário, era a idade para a qual em São Paulo, naquele período limitado de tempo, havia maior número de transplantes. Ao mesmo tempo, depois que eu apresentei para vocês agora no início, o meu entendimento de modelagem, por que eu acho importante modelagem, que ela não é usada só para, depois que os alunos aprenderam o conteúdo, aplicar aquele conteúdo, muito pelo contrário, aliás, que ele pode ser usado para ressignificar aprendizagens que os alunos estão em vias de construção, porque ninguém constrói uma aprendizagem ao ouvir o professor falando uma única vez e ao realizar e estudar para uma única prova. E depois de falar sobre quais são as ações cognitivas e as ações que os alunos realizam em uma atividade de modelagem, vou apresentar rapidamente o que eu entendo da modelagem na BNCC. Certo? Então, como a modelagem aparece da BNCC? E aí eu vou deixar de romantizar um pouco para falar para vocês o seguinte. No ano passado, eu tive que preparar uma fala para uma mesa que eu fiz uma, participei de uma mesa na CNMAN, que é a Conferência Nacional de Modelagem Matemática, e a conferência aconteceu lá em BH. E aí a mesa tinha como intenção discutir justamente a BNCC e a modelagem matemática. Naquela ocasião, eu fiz um estudo da BNCC com o meu olhar voltado especificamente para a modelagem matemática. Então, o que eu vou apresentar não é tudo que eu disse na mesa, mas é uma ideia geral, porque eu acho importante, já que a gente está falando com professores da educação básica majoritariamente, e isso é muito legal conversar com professores da educação básica que vivem diferentes cenários, diferentes lugares do país no seu dia a dia, e que me deixa muito feliz estar aqui com vocês. O que eu verifiquei no documento? No documento, eu digitei, para vocês terem ideia, a palavra modelagem, a palavra modelo e a palavra modelar para ver quantas vezes essas palavras apareciam no documento. E pasme, a palavra modelagem aparece uma vez, a palavra modelo aparece 12 e a palavra modelar aparece duas vezes. Muito pouco, quando a gente tem uma comunidade no Brasil extremamente forte que lida e defende modelagem matemática, há tanto tempo que poderia ter sido consultado, até mesmo convidado a constituir esse documento. E a gente sabe que a opinião de especialistas não foi muito considerada nesse documento. Aliás, hoje de manhã, o Sérgio Dantes acabou falando um pouco sobre isso na área de tecnologias. E eu tenho visto que isso é em todas as áreas. Tem uma coisa que me incomoda muito, para você ter uma ideia, que, por exemplo, se você leu a BNCC, você vai ver que por vários momentos ele fala da teoria dos registros de representação semiótica e usa a mesma ideia da teoria e em nenhum momento cita, nem mesmo Duval, que é o autor da teoria, e nem mesmo a questão dos conceitos. Ele utiliza, mas não cita de lugar nenhum. Em modelagem, tem uma frase que eu acho muito gritante, que esses dias eu participei de uma banca de dissertação, e a pessoa colocou que na BNCC tinha uma frase lá que dizia que modelagem é a arte de transformar problemas da realidade em problemas... Gente, essa frase de 2002 do Bassanese, ela não está citada como sendo de alguém, parece que foi escrita por quem escreveu a BNCC. Isso me preocupa muito, isso para mim é plágio, aliás. Mas, tudo bem, depois de fazer essa consulta, eu fui começar a ler exatamente os lugares em que esses termos apareciam. E é isso que eu apresento para vocês alguns desses lugares. Então, olha só, no ensino fundamental, eles colocam, por exemplo, lá na página 266, que os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de projetos da modelagem podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são ao mesmo tempo objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o ensino fundamental. Ótimo. E aí vem uma série de outras coisas. No ensino médio, por exemplo, ali na parte de baixo, eu não vou ler tudo, depois eu posso disponibilizar isso para vocês, ou mesmo olhando a apresentação que vai ficar no Facebook, vocês podem ler com mais calma, ele coloca, por exemplo, construir modelos empregando as funções polinomiais do primeiro e segundo graus para resolver problemas em contextos diversos como sem apoio de tecnologias digitais é uma habilidade prevista para o ensino médio. Ou a competência para o ensino médio também construir modelos e resolver problemas em diversos contextos. Uma análise primeira desse documento nos mostra que a modelagem nele é considerada como uma atividade de construção de modelos matemáticos e percebam que isso difere do que eu estou defendendo até agora. Para mim, a modelagem é uma atividade de investigação de uma situação que por algum motivo interessa a um determinado grupo e uma investigação que se faz por meio da matemática e a construção de modelos nesse contexto não é o objetivo fim, mas é o caminho que eu acabo por percorrer para me permitir reflexões e interpretações, ele coloca a modelagem como uma atividade para ser realizada no ensino médio porque é lá que aparece a modelagem fortemente e a modelagem que contraria aquilo que eu estou defendendo também desde o início que a modelagem e diversos autores todos defendem isso quanto mais cedo começar a se trabalhar com os alunos com modelagem mais eles se habituam a atividades abertas investigativas que é uma atividade genuinamente matemática independente do nível em que as crianças estejam não é? Ou a modelagem como uma atividade associada a funções o que ainda é mais sério do primeiro ao segundo grau mais especificamente modelagem não está associado só a funções está associado a matemática não é? Então a gente precisa olhar para essa abordagem da BNCC me permitam se vocês discordarem e discordar é uma bênção também graças a Deus a gente ainda pode discordar a abordagem da BNCC para mim é uma abordagem que não contempla a modelagem matemática não do modo como nós estamos anos luz à frente talvez lá no início a gente conversasse sobre esses aspectos mas o grupo da modelagem matemática no âmbito nacional já evoluiu muito em relação ao que se diz mas enquanto isso olha só nas páginas iniciais a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento estimula a sua aplicação na vida real a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende ao protagonismo do estudante em sua aprendizagem ou ainda valorizar e utilizar os conhecimentos do mundo físico social, cultural e digital exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências gente quando a gente olha para essa primeira parte da BNCC e olha para o que vem depois não parecem escritas pela mesma pessoa e justamente por isso não seguem a mesma ideia e é aí que reside a crítica para mim a gente poderia dizer que a BNCC contempla a modelagem matemática mas eu acredito que seja uma visão um pouco romantizada da coisa é quando eu olho para essas coisas que olhem só não fala de modelagem mas eu reconheço nelas a modelagem entenderam? então eu leio e falo ah isso daí com modelagem eu dou conta mas o documento em si não fala de modelagem essa é a leitura romantizada de quem gostando de modelagem olhando para isso fala ótimo a modelagem está aqui presente na minha opinião não está de todo modo isso não significa que a gente não faça ou não deva fazer modelagem matemática até porque essas frases nos permitem isso olha só o Douglas está dizendo que a palavra fluxograma aparece mais do que modelagem modelo e modelar e a crítica do professor Sérgio faz mais sentido agora é bem isso então eu confesso que eu fiz o estudo sobre a modelagem e aí eu conheci que o Sérgio também já fazia a mesma crítica para a área de tecnologias e vi que outros professores fazem a mesma crítica em diferentes contextos então é como falar de modo geral e perder a importância que essas áreas já constituíram em relação às ações na educação básica nos últimos anos e a quem isso interessa eu acho que vale a pena ficar sempre atento a isso a quem isso interessa bom e aí considerando que a gente tem que trabalhar com aquilo que é possível fazer e que embora a BNCC não na minha opinião contemple a modelagem matemática que eu estou defendendo aqui desde o início da minha fala mas que ao citar algumas das intenções do ensino de matemática na educação básica permite que a gente relacione com modelagem embora ela mesma não faça isso eu apresento para vocês a partir de agora nos próximos minutos algumas das atividades que eu tenho desenvolvido que vocês podem contextualizar e conhecer e empreender se aventurar nas salas de aulas de todos vocês até porque o mesmo tema e até mesmo o mesmo problema pode ser feito por exemplo com criança sei lá do segundo ano do ensino fundamental com o terceiro ano do ensino médio com um curso de sei lá engenharia civil por exemplo de um curso superior imagine por exemplo se a gente quer discutir qual é o preço do metro quadrado construído na cidade em que eu vivo se eu quero construir uma casa qual o preço do metro quadrado construído na cidade que eu vivo nos últimos anos ou ainda qual é o poder de compra desse metro quadrado que eu tenho considerando o salário mínimo nos diferentes anos então eu tenho que consultar qual era o preço do metro quadrado na cidade de Toledo ou na cidade sei lá de de Belo Horizonte por exemplo qual é o preço e o salário mínimo correspondente da época será que esse poder de compra está aumentando será que está diminuindo qual é o palpite que a gente tem será que esse palpite se verifica isso é uma atividade genuinamente matemática e de modelagem e por que eu falei do metro quadrado construído porque eu falei de engenharia civil imaginem vocês que abordagens feitas por alunos da engenharia civil poderiam ser bem diferentes daquelas feitas por alunos do ensino médio e muito diferente ainda daquela feita por crianças mas todas são abordagens riquíssimas do ponto de vista matemático e da modelagem matemática que consideram tanto os conceitos e os conhecimentos que as crianças e os estudantes têm nos diferentes níveis escolaridade e contextos quanto aqueles conteúdos que eu poderia introduzir a partir da atividade ou discutir e que os alunos ainda não conhecem poderia trabalhar com proporção com as crianças menores poderia trabalhar no ensino médio com a construção de um modelo matemático ensino superior eu poderia também trabalhar com o modelo matemático mas considerando a especificação dos materiais e do tipo de casa que eu quero construir então percebam que as abordagens são diferentes mesmo o tema e o problema sendo o mesmo então se vocês olharem para uma situação que eu vou apresentar agora ou para qualquer outra da literatura sempre cabe aquela pergunta ali atrás do ouvido se fosse na minha sala como é que eu faria isso eu precisaria levar os dados ou será que se eu jogar o problema os meus alunos vão conseguir trazer os dados no dia seguinte eles não vão trazer eu conheço minha turma mas eu posso levar se eu posso levar eu posso fazer essa atividade percebam é uma Leila é uma possibilidade Leila da gente poder compartilhar discussões nos diferentes níveis de escolaridade respeitando o aluno que está na minha frente mas respeitar significa querer que ele se desenvolva respeitar significa conhecer o que ele já sabe e significa ensinar aquilo que ele precisa aprender tá bom vou apresentar algumas atividades agora e por exemplo essa daqui foi uma das primeiras atividades que eu fiz na minha vida lá em 2005 na verdade foi a primeira que eu fiz por isso que faz 15 anos e por isso que eu coloquei ela aqui ela está no livro que eu produzi em 2012 felizmente eu acho que saiu uma última edição agora em 2020 um livro chamado modelagem matemática na educação básica que eu escrevi com a Lourdes Verley de Almeida que foi minha orientadora no mestrado e doutorado grande amiga que eu admiro muito e com a professora Karina Alessandra Pessoa da Silva que é também da UTFPR e foi minha irmã de orientação como a gente se chama e uma pessoa ímpar que que eu tenho muito apreço então nós escrevemos esse livro em 2012 que teve uma ótima aceitação felizmente que apresenta atividade de modelagem matemática e essa atividade está lá aliás nos próximos dois anos vem aí um modelagem matemática na educação básica dois se Deus quiser estamos organizando fica aí o o spoiler e a ideia era o seguinte quanto de lixo pode haver jogado nas ruas do nosso bairro gente essa daqui era a quadra da escola que eu trabalhava como professor dos anos iniciais nesse momento eu estava com uma turma da quarta série era aquela época séria ainda a escola ficava nesse retângulo que vocês estão enxergando e eu estou mostrando com o mouse mas a quadra da escola tinha um formato que se assemelhava mais a um trapézio ah desculpa vim até aqui a um trapézio do que um formato retangular e aí começou a nossa aventura e diversão os alunos resolveram traçar um plano a gente marcou de coletar o lixo nas ruas do bairro no dia seguinte para ver quanto de lixo havia jogado nos organizamos com sacolinhas plásticas na mão com é pedaços de 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 galhos de árvores para catar o lixo para não colocar a mão e jogar no saquinho e discussões muito interessantes como por exemplo olha professor esse pedaço aqui de melancia é lixo mas esse pedaço de manga jogada aqui não é porque a melancia foi alguém sem educação que jogou diziam as crianças mas a manga ela está caída embaixo do pé de manga ela está no lugar dela então não é lixo discussões que extrapolam a matemática que nos surpreendem e aconteciam e aí a gente coletou o lixo deu quatro quilos e pouquinho naquela quadra e o objetivo seria pensar se nessa quadra tinha quatro quilos de lixo jogado na rua quanto poderia haver jogado na rua no bairro inteiro Milton Gavete era a escola na Irause Cordeiro bairro Milton Gavete lá em Londrina ah gente eu fui pra casa e no dia seguinte eu tinha que dar um jeito de discutir com os alunos como fazer pra estimar no bairro inteiro mas eu falava de alunos que ainda não sabiam a fórmula da área de um trapézio e eu fiquei ali na dúvida se eu apresentava a bendita fórmula ou não e como eu não achei outro jeito de abordar a situação eu resolvi que no dia seguinte eu apresentaria a forma no dia seguinte eu cheguei coloquei o mapa no chão porque eu aprendi olha só que informação importante que a gente não lê mapa na parede naquela época eu aprendi que a gente lê mapa colocando mapa no chão pra não ficar com a ideia que eu tenho e que a gente tem de que lá em cima no nordeste do Brasil não existe em cima o nordeste ele fica em cima não fica o nosso mundo o nosso planeta é assim a leitura dos mapas no chão permitem que as crianças por ocupar diferentes posições em torno do mapa criem representações espaciais distintas e não tirem não tenham essa ideia de lá em cima um dia quem sabe a gente tenha isso melhor na sociedade de modo geral e aí eu cheguei coloquei o mapa no chão as crianças ficarem em volta e falei assim gente eu não sei como a gente vai dar conta de descobrir agora o que precisa fazer os alunos professor eu tenho que saber quantas vezes cabe isso no mapa todo eu falei muito bem mas pra isso eu tenho que saber a área disso daqui eu tenho que saber quanto cabe não é? e como é que a gente pode fazer isso? a minha sorte gente é que eu perguntei como a gente poderia fazer e dei um tempo pra eles pensarem é quando a gente começa a se tocar que os alunos precisam ter tempo pra pensar senão eles não se desenvolvem criativos eles não têm ideias originais uma aluna pegou levantou a mão e falou assim professor já sei vamos pegar um pedacinho de papel e desenhar do tamanho da nossa quadra e depois a gente coloca em cima do mapa pra ver quantas vezes ela cabe no mapa todo gente eu queria beijar aquela menina olha que legal a ideia que você teve resolveu o meu problema porque eu ia ensinar uma coisa que eu achava que não era adequado ainda e assim eles procederam com pedacinhos de papel pra ver quantas vezes cabia ali particularmente eu fiz aqui um desenho pra colocar no livro e eu apresento pra vocês mas lá foi feito no papelzinho no chão no mapa da cidade de Londrina que a gente tinha na escola então olha só eles fizeram mais ou menos isso e verificaram que a superfície da quadra em que ficava a escola cabia mais ou menos 75 vezes no bairro do Milton Gavete logo como eles tinham encontrado 4 quilos de lixo na quadra da escola 75 vezes 4,2 deu 315 quilos de lixo jogado nas ruas do bairro um valor estimado porque a preocupação dos alunos no início era professor a gente vai ter que catar o lixo do bairro inteiro e eu falei assim olha eu tô achando que vai hein só se a gente tiver outra ideia vamos pensando aí como é que a gente pode fazer e foi nessa encenação que os alunos criaram a ideia de que bastava saber o lixo de um lugar e depois a gente poderia reproduzir esse lugar pro bairro todo Leila o raciocínio da Luna é genial eu costumo dizer que os alunos são muito inteligentes só que muitas vezes na ânsia de ir colocando os conteúdos ir dando os conteúdos e o conteúdo é importante eu tenho que vencer os conteúdos a gente acaba não dando tempo pros alunos pensarem em sala de aula a gente precisa dar tempo pra eles pensarem pra eles terem dúvidas senão a gente não tem sucesso como professor inclusive agora eu confesso a vocês que se vocês começarem se aventurar a fazer atividades de modelagem em suas salas a primeira o primeiro sentimento do professor quando sai da sala de aula que tá esquisito porque eu não falei muito hoje parece que eu não dei uma aula sabe Janice a Janice também gostou parece que eu não dei uma aula boa porque eu não falei quase nada só os alunos fizeram é uma sensação Vera Lúcia que tá também gostando da atividade é uma sensação tão estranha ó o Jefferson foi meu aluno tudo bem Jefferson mas é muito legal o fato de a gente ver que os alunos aprenderam e eles tiveram as ideias eles é que fizeram a ação e que a gente participou mediando essa atividade então eu convido a todos pra se aventurarem a fazer atividades como essas olha só aquela que eu falei da cidade de Prudentópolis né gente quem trabalha com estágio ou quem já recebeu o estagiário da universidade na sua sala de aula sabe que a primeira impressão que a gente tem é que tem que trocar de atividade por aula porque começa a ficar muito maçante essa atividade aqui foi feita por duas duplas de alunos em várias turmas no estágio de duas escolas e olha só Priscila bem interessante essa proposta dá pra trabalhar com muitos conteúdos como conceito de unidade medida perfeito Priscila e a gente começa a ver que eu trabalho com todos os conteúdos mas não na ordem linear em que eu estava acostumado a trabalhar antes de eu falar dessa situação do agroglifo por exemplo eu tinha um aluno que dizia pra mim assim professor eu não estou entendendo a lógica das suas aulas porque hoje a gente aprendeu função no primeiro grau ontem a gente aprendeu trabalhar com geometria e ontem de ontem a gente aprendeu trabalhar com proporção qual a relação desses conteúdos não tem que trabalhar um de cada vez o que vai ser a prova e foi legal que esse mesmo aluno chegou pra mim depois e falou assim professora agora eu entendi qual é a sua porque você trabalhou com função do primeiro grau lá atrás depois de duas três semanas trabalhou de novo depois de mais um mês trabalhou de novo eu acho que agora que acabou o ano eu sei mais função do primeiro grau ou função exponencial do que eu saberia se tivesse estudado durante duas ou três semanas direto porque toda hora eu tinha que lembrar eu tinha que estar usando em alguma coisa e aí eu costumo dizer gente que do mesmo modo que a matemática me ajuda a entender em modelagem matemática essas situações do cotidiano da realidade essas situações me ajudam a entender os conceitos matemáticos que muitas vezes são apresentados em sala de aula desprovidos de contexto não é? ó os alunos então investigaram quantos metros quadrados de trigo o agricultor perdeu com essa situação e o mais legal é que essa atividade levou cerca de cinco aulas em cada turma e os alunos não cansaram de investigar a mesma coisa porque eles estavam loucos pra ver quanto de trigo havia sido perdido pelo dono da plantação até porque se vocês fizeram um esforço vão ver um monte de coisinhas pretas na imagem de cima que eu tô passando mouse era o tamanho das pessoas então quer dizer que isso era bem grande isso significaria o que? o mais legal é que quando eles obtiveram uma resposta ou várias respostas porque cada um usou alguns cálculos diferentes eles chegaram a resposta em metros quadrados e eu me lembro uma sala especialmente que na hora que deu a resposta eles ficaram meio assim sei lá descontentes desgostosos com a resposta porque eles não entenderam o que aquela resposta significava de fato quando eu saquei isso eu virei pro estagiário e falei assim pergunta pra eles o que é isso quantas salas de aula é isso e aí foi legal que os alunos não sabiam responder quantas salas de aula eram aquele valor mas eles tinham uma ideia do que fazer calcular quantos metros quadrados tinha sala de aula pegar aquela medida que eles encontraram pro aeroglifo e dividir por aquela medida da sala de aula pra saber quantas salas de aula iguais a deles seriam de terreno perdido na plantação gente coisa de 10 minutos eles fizeram os cálculos estimaram as medidas da sala de aula retangular fizeram a divisão e aí sim a resposta de tantas salas de aula fez com que eles ficassem impressionados com a quantidade de trigo estragado naquela plantação agora pra isso a gente precisa estar sensível senão a gente não está não iria perceber perceber que os alunos depois que obtiveram a resposta que eles não entenderam a resposta então eu tenho dito nos últimos anos Inês sim os alunos são muito criativos mas nós que somos professores temos que ser sensíveis ao que eles nos dizem aos olhares porque daí a gente consegue fazer um trabalho que é mais aproveitável ou seja que intervenha nas aprendizagens como nós gostaríamos sempre né bem isso Conceição obrigado as aulas tem que ser instigantes e criativas agora cá entre nós talvez nós professores sejamos esses encantadores porque o encantamento se dá na importância que você atribui à atividade no modo de apresentar atividade na valorização daquilo que o aluno faz né então às vezes você pergunta assim gente quanto que deu a resposta dessa multiplicação às vezes um monte de aluno começa a gritar dizendo a resposta mas você quer que aquele aluno que participa pouco é que diga a resposta se você olha para aqueles que estão respondendo e dá uma piscadinha como quem diz olha já vi que você fez parabéns tá certo só com a piscadinha eles já entendem tudo isso você consegue focar naquele aluno que você gostaria de ouvir e quando ele fala e você fala muito bem fulano gente eles começam a se sentir com uma autoestima que talvez não tivessem para a matemática né então é importante ter essa sensibilidade em sala de aula uma outra atividade que eu tenho feito William acho que a gente tem quanto tempo ainda talvez para encerrar só para eu me organizar aqui porque você sabe que o professor vai falando 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 aí eu lembro que tem até acho que mais 15 minutos para terminar mas eu não sei se a gente encerra antes como é que funciona isso então o pessoal deve estar afim de falar com você veja aqui ó quem está está aqui para tumultuar ó não então meu amigo na verdade a gente tem 15 minutos entre uma e outra então se você for acabar passando um pouquinho ali a gente deixa mas perfeito vou fazer o seguinte eu vou apresentar mais dois exemplos e termino rapidinho cinco minutos obrigado William então gente ó esse exemplo aqui dos batimentos cardíacos Silvana Silvana está dizendo que tem participado da CNMem e que a modelagem transforma a nossa prática transforma talvez até a Silvana ressignifique o nosso jeito de encarar o ensino de matemática né ou nos permita refletir sobre a nossa função social da nossa função como professor de matemática às vezes a gente tem a impressão de que ensina matemática não tem função social alguma porque fica falando de números mas muito se engana nossa função social é imensa né a situação de batimentos cardíacos por exemplo é uma situação que eu gostei muito de trabalhar e trabalhei em diferentes níveis de escolaridade percebam que eu comprei quatro estetoscópios que é desses que a gente coloca no ouvido e sente os batimentos cardíacos das pessoas e levei para salas de aula tem estetoscópio de até 90 pau mas esses que eu comprei era coisa em torno de 13 17 reais e tenho usado até hoje aliás e aí a ideia era o seguinte qual o tempo necessário para que batimentos cardíacos de um corpo em atividade física volte ao repouso então a gente pedia para as crianças fazerem atividades físicas elas voltavam e o grupo tinha que criar um plano de ação para que alguém pudesse ouvir os batimentos cardíacos e contasse os batimentos cardíacos de uma pessoa nos 30 primeiros segundos nos 30 segundos segundos nos 30 terceiros segundos e assim por diante de modo a verificar qual é o tempo que levaria para o nosso corpo voltar ao estado de repouso depois de uma atividade física a partir dos batimentos cardíacos porque é muito comum quando você vai medir a pressão a pessoa diz olha, senta e espera um pouco que você acabou de chegar você vem andando vem de carro daqui a pouco eu venho aferir sua pressão tem todo um jeito de fazer isso então a gente ensina as crianças eles adoram coletar dados e eu também adoro atividades em que os alunos precisam coletar dados eu acho muito legal gente, precisa ver tem uma sala de crianças em que os alunos coletaram os dados e que o comportamento dos batimentos cardíacos do sujeito que eles investigaram no decorrer do tempo nos primeiros quatro minutos se comportou de modo exponencial mas as crianças não trabalham com função exponencial mas ao registrar a quantidade de batimentos cardíacos a cada 30 segundos eles construíram por meio de gráficos de colunas e para a gente que é da matemática quando olhava para aquilo a gente via um desenho exponencial bonitinho ali né então é uma atividade muito interessante que pode ser feita com os diferentes níveis de escolaridade e permitir diferentes abordagens essa atividade por exemplo foi feita por alguns alunos meus aqui da licenciatura no ano passado mas que é sobre a cidade de Toledo e eu vejo que poderia ser facilmente feita na educação básica eles investigaram por exemplo qual a área de reservas de árvores no espaço urbano da cidade de Toledo Paraná então eles trabalharam com o Google Earth trabalharam com os mapas cara fizeram um trabalho sensacional para descobrir qual era a área de reservas no espaço urbano da cidade tiveram que descobrir o que era espaço urbano da cidade o que era espaço rural do ponto de vista da cidade então por exemplo tem trechos aqui como vocês podem ver ao lado da cidade de Toledo que embora seja de plantação já é considerado urbano porque a cidade pode crescer para esses lados aqui agora a cidade de Toledo tem várias pequenas reservas dentro da cidade como vocês podem ver de árvores de matas rodeados por uma tela que melhora a qualidade do ar daquele lugar então eles começaram a investigar e foi um trabalho sei lá eles construíram no Excel depois usando muita tecnologia qual era a área de cada um dos lugares que eles identificaram que tivesse árvores e não consideraram as ruas da cidade que são arborizadas eram de reservas de árvores no espaço urbano foi um trabalho sensacional também fica a ideia para vocês e eu vou terminando por aqui embora gente felizmente nesses 15 anos eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas atividades de modelagem e de ter um número significativo de atividades que hora ou outra eu acabo escolhendo para falar com vocês especialmente nessa semana eu estou falando com vocês agora eu tenho uma outra fala na sexta-feira e uma outra no sábado sobre modelagem matemática eu tentei escolher atividades um pouco diferentes para caso alguém estivesse presente em mais de uma não me ver falando da mesma coisa aí eu agradeço a atenção de vocês William e me coloco à disposição caso alguém tenha alguma pergunta tá bom fiquem bem à vontade eu vou voltar aqui rapidão no primeiro slide para ver se se eu não coloquei eu peço desculpa mas coloquei para vocês anotarem caso tenha interesse o meu e-mail e podem entrar em contato que eu respondo às vezes eu demoro um pouco mas eu respondo tá se for por e-mail é mais fácil responder às vezes a pessoa escreve por WhatsApp que às vezes consegue de algum lugar eu acabo perdendo peço mil desculpas se isso já aconteceu com alguém você deixa para depois né William e acaba que passa você esquece a vida está muito louca mas e-mail você deixa lá quietinho até dar uma hora que você consegue olhar e e dar atenção para a pessoa que escreveu cara vamos começar aqui pelo elogio não é sempre mais fácil parece as bancas e depois aprecia bom gente fantástica a participação de vocês para não perder tempo a Leila está aqui querida Leila perguntando para o Rodolfo ela disse que concorda com você 90% mas como é que fica o tempo escasso em sala de aula porque o professor frequentemente é pressionado a cumprir o cronograma tempo de aprendizagem do aluno não é o tempo do professor em sala é Leila obrigado pela pergunta e eu diria que esse é um dos grandes empecilhos que tem feito os professores muitas vezes não se aventurarem com frequência embora muitos se aventurem com uma certa de vez em quando a realizar a atividade de modelagem matemática a preocupação em cumprir o currículo o cronograma a pressão das escolas particularmente eu posso dizer para você que eu trabalhei em duas escolas na cidade de Londrina uma o Sérgio trabalhava comigo porque nós tínhamos um amigo em comum que era o Ateneu e o que eu achava sensacional é que no Ateneu eu tinha um apoio danado para trabalhar com atividade de modelagem matemática apesar de ser um material apostilado que tinha que dar conta daquele material também na outra escola como eu não tinha apoio não vou citar o nome eu não tinha esse apoio eu tinha por exemplo uma equipe que não era nem da cidade que fazia uma prova que os meus alunos iriam responder olha o absurdo eu era professor da turma mas quem dava a prova era de fora vinha feita de fora então eu tinha que trabalhar na aula X a lição 5 na aula Y a lição 7 e sobrava muito pouco tempo para eu fazer atividades diferentes mesmo assim é preciso achar alguns momentos para aquilo que eu vou chamar de insubordinação criativa aproveitando que a expressão tem sido bastante usada pela professora Sili pela Beira Presidente Ambrosio que já nos deixou e que eu tenho considerado como sendo pertinente para essa sua pergunta nós precisamos avaliar o que de fato interessa trabalhar com os nossos alunos e qual é o nosso papel como professores às vezes ter um rol enorme de conteúdos para dar conta num ano letivo e dar conta significando o que o professor falou e não o que os alunos aprenderam interessa a alguém que eu não gostaria de ajudar né por motivos óbvios então a gente tem que ficar atento até que ponto eu estou contribuindo com o meu aluno ou contribuindo com o sistema permanecer do modo como ele é hoje e que me deixa muito infeliz isso significa que às vezes eu não preciso trabalhar as especificidades de cada conteúdo mas eu preciso trabalhar com todos eles e a gente consegue fazer isso com atividades diferenciadas também até porque como eu disse pode ser que às vezes eu vá para a lousa e apresente um conteúdo diga como funciona faça até exercícios sobre aquilo mas o motivo pelo qual eu estou fazendo isso não é porque chegou o dia de apresentá-lo mas porque a necessidade de uma investigação me levou a fazer aquilo né mas é uma mudança de todos sempre Leila então vamos encarando isso juntos para mudar o sistema o Rodolfo o Carlos Matias ontem palestrou uma direção sobre a BNCC magistralmente eu gostei então eu quero convidar as pessoas a hoje não perder a conferência é porque é uma continuidade dessa discussão mas antes de falar do Sérgio eu fico pensando numa coisa que o Carlos Matias falou ontem que tem ou alguém mencionou durante a conferência tem mais de mil e cem só para não correr o risco de mentir habilidades no ensino fundamental ali na BNCC eu fico pensando é para formar um ninja né olha lá o grande Sérgio Dantas nosso amigo diz Rodolfo como que uma nova prática da resolução de problemas utilizando o potencial de computadores dispositivos atrapalha ou facilita o trabalho com modelagem na educação matemática essa nova prática seria uma relativização da algebridade aritmética nas resoluções matemáticas Ô Sérgio vamos escrever um artigo junto acho que dá um bom caldo isso não é algo de discutir rapidão mas eu tenho falado algumas coisas que eu acho que vai nessa linha porque é o seguinte nós vivemos aqui no Paraná uma situação em que o nosso o governo do estado do Paraná tem uma orientação para que o celular seja usado apenas em atividades pensadas para o seu uso mas que ele é proibido no contexto escolar então o celular é proibido e ao mesmo tempo essas tecnologias estão sendo utilizadas nas atividades de modelagem Sérgio não porque a gente pede mas porque os alunos que a gente tem hoje felizmente lidam com tecnologias independente da gente querer ou não com frequência toda atividade que a gente tem desenvolvido e que os alunos tem o celular por perto eles pegam o dispositivo ou para poder construir um gráfico ou às vezes eles colocam no Google a expressão e o próprio Google já coloca ali o desenho do gráfico eles colocam de repente eles pegam a calculadora do celular a gente precisou fazer uma investigação com a Elenice uma aluna minha e eles tinham que investigar qual era o formato de uma arena de exposição que tinha shows na cidade e eles estavam pensando em ter que ir lá na arena para coletar os dados até que um aluno teve a ideia não alguém já deve ter feito isso e foram para o Google Earth pegaram viram as medidas trabalharam com a escala e disseram quais eram as medidas em menos de 10 minutos sem que ninguém tivesse falado sobre isso eu diria Sérgio que é um modo diferente de você trabalhar álgebra e aritmética do que a gente trabalha em sala de aula quando não utiliza tecnologias então eu não posso de repente trabalhar com modelagem proibindo que os alunos utilizem o GeoGebra por exemplo e depois querer que ele saiba utilizar o GeoGebra para poder fazer aquilo que eu gostaria que eu acho que ele já aprendeu a fazer à mão e vice-versa um tipo de habilidade não me ajuda com a outra melhor, ajuda mas não me habilita a trabalhar com a outra então vamos escrever esse texto sim porque eu acho que é exatamente o que a gente precisa discutir como é que essa situação não, e eu preciso ler de tecnologias então a gente vai então a gente já está para a área aqui vamos concluir tem mais gente querendo fazer parte vamos fazer uma pesquisa coletiva já em diferentes lugares do país o que a gente precisa começar a fazer aliás pesquisas que abracem diferentes localidades olha só eu queria eu queria lembrar agora há pouco a gente viu uma palestra do pessoal que para mim deu uma proposta interessantíssima produção coletiva colaborativa que é o livro aberto quem sabe o negócio não evolua de artigo cara nosso tempo está em cima mas eu acho importante terminar aqui com um comentário que me parece pode simbolizar o sentimento de quase todo mundo que comentou inclusive o meu de muita gratidão de muita satisfação porque aprender é sempre bom mas aprender uma exposição baseada em exemplos e práticas é inspirador e instigante então eu vou ler aqui a Vanessa disse que você merece um parabéns por essa palestra a professora obrigada por compartilhar essas atividades tão legais e por estar dessa forma nos inspirando a trabalhar com modelagem matemática em sala de aula meus parabéns obrigado obrigado William pela atenção obrigado Márcio pelo convite obrigado Vanessa que colocou essa última fala e a todos aqueles que tem inscrito aqui do lado eu tentei acompanhando alguma coisa vou olhar depois com mais calma deixo meu contato como deixei antes para vocês entrarem em contato se for o caso e termino William lembrando que esse esse modo de realizar o evento ainda me é um pouco estranho porque eu adoro olhar nos olhos das pessoas quando eu digo que a sensibilidade e a empatia é importante eu gostaria de olhar nos olhos e abraçar as pessoas como tenho feito mas é sensacional ver a participação das pessoas e parece que a gente já está se habituando também a entender esse novo modo de participar eu fico muito feliz com a participação de vocês e que essa pandemia para além de todas as tristezas tenha de fato trazido modos diferentes de disseminar ciência de compartilhar experiências e saberes como a gente tem feito aqui obrigado parabéns pelo evento que é um sucesso e vamos lá para continuar esse evento viva a dualidade né cara vamos focar na parte boa mais uma vez parabéns agradeço novamente em nome de toda a coordenação do evento do nosso grupo de pesquisa e de toda essa deliciosa audiência bom bom descanso meu companheiro pessoal temos mais uma que eu acredito que vocês não vão querer perder sabe deixa eu fazer o jabato aprendendo essas coisas ó a gente vai ver uma palestra que se chama desafios do professor que ensina matemática na educação básica pós pandemia do Covid-19 você combinou né você combinou pode deixar professora eu vou dar o gancho vai ser com a professora Rosa Monteiro Paulo posso fazer a propaganda eu sou fã da Rosa pode começar mandando um abraço meu pra ela sou fã demais dessa mulher então manda um abraço meu eu vou assistir também vou ficar ali com vocês até tá bom gente até daqui a pouquinho